Neste vídeo nós queremos falar sobre a derivada de seno de x e de cosseno de x. Nós queremos ver, assim, graficamente, o que é que faz sentido que estas derivadas sejam. Nós não queremos provar isso rigorosamente, isso vai ficar para um outro vídeo. Nós aqui o que queremos ver é, simplesmente, graficamente, o que é que faz sentido que seja a derivada de seno de x para certos valores de x. Então, aqui temos os gráficos da função cosseno de x, azul, e o gráfico da função seno de x a vermelho. E agora vamos observar aqui certos pontos. Por exemplo, aqui neste ponto, que é quando o seno tem aqui um mínimo. Vamos ver, aqui neste ponto, que o seno tem um mínimo, naturalmente, a derivada do seno, reparem, a derivada do seno vai ser o declive aqui da reta tangente, e a reta tangente aqui neste ponto tem um declive zero. E, portanto, o valor da derivada do seno neste ponto, para este valor de x, tem de ser, ou faz sentido, que seja zero. E, de forma semelhante, se nós pegarmos aqui neste valor de x, reparem que é o valor de x onde o seno tem aqui um máximo, aqui para este valor de x, nós vamos ter também aqui, neste ponto do gráfico, vamos ter também uma tangente com declive zero. Então, quer dizer que, seja lá o que for a derivada de seno de x, quando o x estiver aqui neste valor, quando o x for aqui este valor, então, o valor da derivada vai ser zero. Já aqui, quando x for zero, reparem, quando x for zero, o valor da derivada, aqui a reta tangente, a reta tangente está aqui a 45 graus, ou seja, tem declive 1. O valor da derivada de seno de x, quando o x for zero, vai ser 1. Por outro lado, se nós viermos aqui a este ponto, reparem que é o ponto onde o seno passa aqui, onde o gráfico do seno cruza aqui o eixo dos x, onde o seno vale zero. Se nós viermos aqui a este ponto, e se pensarmos, qual é que é a derivada neste ponto? Ou seja, qual é que é o declive aqui da reta tangente? O declive parece ser menos 1. Então, nós vamos aqui colocar menos 1, como sendo também o valor da derivada, quando x estiver aqui neste ponto. Então, começamos a perceber aqui uma coisa bem curiosa. É que, sempre que nós tentamos perceber qual é que é o valor da derivada de seno de x, para vários valores de x, para todos esses valores que nós consideramos, o valor da derivada vai coincidir com o valor de seno de x. Ou seja, parece fazer sentido que seno de x derivado vai ser o cosseno de x. E sim, isto é verdade. Nós não vamos provar isto de forma rigorosa aqui neste vídeo. O que nós queremos ver é simplesmente que isto faz sentido do ponto de vista gráfico. Reparem que isto não é verdade só para estes valores aqui, que nós consideramos para estes valores, de certa forma, especiais no gráfico aqui da função seno. Reparem que, mesmo aqui entre estes valores, reparem, aqui, por exemplo, aqui, quando x é igual a zero, nós temos um declive igual a 1. Mas, à medida que nós avançamos, à medida que o x aumenta, a tangente vai ficando mais horizontal e, portanto, o declive vai ficando cada vez mais pequeno. E reparem que coincide aqui com os valores do cosseno também. O cosseno começa por valer 1, mas depois vai tomando valores cada vez mais pequenos. Isto acontece em qualquer um destes intervalos. Portanto, é bem razoável que a derivada do seno de x seja o cosseno de x. Vamos ver agora o que é que acontece com o cosseno de x. Vamos considerar aqui o ponto em que x é igual a zero. E o valor aqui da derivada, aqui, para este valor de x, ou seja, o declive da reta tangente, neste caso, é zero. Que coincide, reparem, com o valor do seno. Mas agora vamos aqui a este ponto. Reparem, aqui neste ponto, aqui o cosseno vale zero e o valor da derivada, reparem, a reta tangente passa assim e, portanto, parece ter derivada menos 1. O declive da reta tangente parece ser menos 1. Então, quero dizer que o valor da derivada do cosseno de x, quando x estiver aqui este valor, vai ser menos 1. E não 1, que é o que vale o seno. Mas agora nós pensamos assim. Bem, na verdade, o valor da derivada do cosseno, aqui, quando x estiver aqui neste valor, o valor da derivada do cosseno vai ser menos o valor do seno. Então, será que a derivada do cosseno pode ser menos seno? Então, eu aqui tenho o gráfico também da função menos seno. Ok, agora sim. Aqui, para este valor de x, o valor do cosseno vale zero. O valor da derivada, reparem, do declive da reta tangente vai ser menos 1. E isso vai coincidir com o valor de menos seno de x. E isto também é assim para outros valores de x. Por exemplo, quando x estiver aqui este valor, o cosseno de x aqui vale menos 1. E o valor da derivada, aqui neste ponto, que vai ser o declive desta reta tangente, vai ser zero, que vai coincidir com o valor de menos seno de x. Então, nós podemos pensar, será que é possível que a derivada do cosseno de x seja, de facto, menos seno de x? E a verdade é que é a derivada de cosseno de x é, de facto, menos seno de x. Nós não vamos provar isso, mas faz todo o sentido aqui, por estes gráficos. Então, estas aqui são duas fórmulas de derivação. A derivada do seno de x é o cosseno de x. A derivada do cosseno de x é menos seno de x. O que nós estamos a ver neste vídeo é que, do ponto de vista gráfico, estas duas igualdades fazem sentido. E aí E aí